E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui mais um vídeo e esse vídeo aqui nós estamos de Renault Kiwidi Pegamos ele de volta, como vocês sabem, lá na concessionária Eu acabei não fazendo um vídeo dele, mas dirigindo ele, né? Eu peguei só como verificar o nível do óleo dele E agora eu vou pegar pra vocês uma estrada com ele, tá? Vai ser minhas primeiras impressões na estrada com ele também Porque foi um carro que basicamente eu dirigi somente na cidade Eu não dirigi ele na estrada, então vai ser, eu vou passar pra vocês as minhas primeiras impressões Tá? Vai começar a chover talvez Vamos ligar aqui o farol já também Vamos passar aqui A Tor achou que era algum quebra-mola, eu acho Talvez não é daqui É só aqueles edutor de velocidade, mas é tranquilo Então vamos pegar um pouquinho de estrada pra ver o que eu acho também Qual que é o meu histórico de viagem, de pegar a estrada Pessoal, geralmente é carro 0.6 Tá? Eu já dirigi carro, já viajei carro 0.0 também Mas é viagens curtas, né? Não que essa vai ser longa, essa aqui vai ser só um trecho mesmo Só que só pra falar pra vocês que eu tenho um pouco de experiência, né? Eu viajei com 100km mais ou menos, né? Sem ida, sem volta, 200km no total Um Fiat Uno Mili, né? Aquele Uno Mili 2008 2008 era o que eu viajei Daí qual que é o meu, assim, o último, né? A minha última experiência foi com o HB20 O que já apareceu aqui no canal HB20S automático Então também é um carro, eu tô dirigindo um carro manual na estrada Coisa que eu também não... Não dirijo, né? Muito, ultimamente Só na cidade, quando viajo, sempre viajo com o HB20 Então... Então vai ser uma experiência interessante Olha o tanto de caminhão, gente Vamos ter que aguardar aqui É bastante, cara É, pra quem não sabe, é depois do Natal já isso aqui Hoje é dia... Terça-feira, depois do Natal Vamos pegar uma estradinha aqui Pra ver o que eu acho Do Renault Kwid Kwid? Kwid? Como que será que é o jeito certo de falar, gente? Mas vamos lá Aqui, ó Tá uma sessentinha aqui Tem uma moto na nossa frente Toma em quarta, tá? A moto tá acelerando aí Ó Em velocidades baixas Tudo ok A direção... Ele tem direção elétrica, né? Então é... É tranquilo Ela vai ficando pesadinha Assim, tá 70 por hora ainda Então tá bem devagar Não tá... Não tá tão rápido ainda Então... Tá bem tranquilo 60 por hora 70 A coisa de isolamento acústico Dá pra escutar o vento um pouco já Mesmo nessa velocidade Esse é um... Esse é um dos problemas, né? 60 por hora Você sente um pouco do vento passando Mas vamos ver Aqui tá cheio de buraco Vamos lá Bateu alguma pedra em nós A única coisa de vinho de estrada é isso Pedra Bastante Tem que ir desviando Até é bom pra gente mostrar também pra vocês Como que é isso Você sai em buraco Mesmo o pneu dele Ele sendo fino, né? O pneu dele é bem fino Mas é bem... Bem alto assim A parte do perfil, né? Acho que fala Então ele é bem tranquilo até Ó A 60 por hora, gente De quinta Se eu der pé fundo Ele faz Não acontece nada Ele vem até pra voltar Porque der uma marcha bem pesada com ele, né? Pra ele Esse aqui é buraco mesmo Mas é bem tranquilo, gente Tipo assim, esses buracos pequenos É bem tranquilo De passar Ele... Ele sai até bem Ó Se não me engano Isso é soja, gente Se não me engano É o caminhão lá na frente Que tá soltando em nós Daí ele vem pingando E dá isso Infelizmente aqui as faixas Nenhuma pode ultrapassar Não já dá pra tentar ultrapassar O motoqueiro aqui O motoqueiro tem alguma coisa no pé dele Toda hora Ele mexe no pé Coitado Mas, ó 70 por hora, gente Quando a velocidade é baixa Tá ok Direção Já passa uma segurança Já Porque ela fica pesadinha, né? Bem tranquilo Vamos andar um pouco pra saber O engraçado Sabe o que eu acho engraçado? Que eu andei pesquisando desse carro A gente não fez Mas eu quero fazer Vou gravar um vídeo pra vocês De média dele na estrada Não é muito a mais Do que ele faz na cidade Ele faz, óbvio Obviamente a mais Só que na cidade Ele já faz 15,5, 16 Na cidade Na estrada Ele já faz seus Ele faz seus 18, 19 Então é muito a mais, entendeu? Que geralmente qualquer carro é hoje em dia, né? Alguns são Como a tecnologia dele é feita por urbano, né? O câmbio dele é mais curto Então acho que acaba grintando demais Ó, vamos ver Talvez vai dar pra ultrapassar Vamos ver Seria interessante se pudesse Se desse um espaço Pra gente ultrapassar Pra gente ver Como que ele vai se sair Nas ultrapassagens Mas tem um Aí vai duplicar ali Até a gente vai pegar Pra poder pegar um pouco de velocidade Ó, meti uma quartinha, gente, ó Ele fica até mais esperto Nossa, tá soltando muito nesse caminhão A soja, eu acho É uma curva, então A gente não pode ultrapassar ainda É uma estrada bem ruim, não É uma estrada muito boa Passa, pegando em tudo E vai cair de cima do carro Morrendo É, ainda tá vindo Tá vindo carro, então não dá Mas não dá pra ultrapassar A gente tem que ficar um pouco longe Ó o motoqueiro Vamos ver o que o motoqueiro vai fazer É isso não, filho Aí é tanto Vamos deixar o caminhão ir embora Porque ali vai dar uma duplicadinha E a gente vai embora Tá soltando muito a soja É onde pôde ultrapassar Ficou bem Ficou bem movimentado A gente acabou não conseguindo Nossa, não é só Cai muito, não sei se vocês estão conseguindo enxergar Se no vídeo mostra Mas é muito feio no chão Ele já vai sair ali A gente vai sair atrás dele Até o barulho para É, ó, bastante caminhão Foi pro caminhão vermelho Ali agora Tem uma Ranger Atrás de nós também Louquinha para ultrapassar Até a gente vai fazer uma retomada Até uns 100 por hora Para a gente ver agora A terceirinha Vamos ver A terceirinha entrou de boa Isso na 60 Quando sair A gente já acelera Então é um trecho pequeno De duplicação Mas a gente já passa Todo mundo aqui Vamos, filho Ó, 80, 90 100 Ó, já 100 por hora Já dá bastante sensação De velocidade Vamos colocar assim Comparando com o HB20 Ó, tô 110 O HB20 nessa sensação Tão 140 150, 150 Nessa sensação Ó, tá 7,10 Tô quase 120 agora Daí já começa a ficar Um pouco instável Por ele ser alto Já você sente um pouco Tá, o rolar Na carroceria A direção ficou bem pesada Tá, não é pela direção É insegurança É insegurança Mas é pela sensação De velocidade Por ele ser alto, né E os pneus finos Então acaba dando Sensação Essa sensação De que ele fica Rolando na carroceria Assim Que ele é um carro Que o HB20 Ele é o que? Ele é um carro Fino, né Só que Só que alto Vamos passar Esse caminhão também Esse aqui já é duplicata Gente Não tem problema Aqui Olha lá Os caminhões Passam do outro lado E só não apagaram Essa faixa Mas não tem problema Ó, e tentinha Quero colocar um 100zinho Aqui pra mim Falar pra vocês Ó, colocar 100 por hora 100 por hora 100 por hora É A sensação de velocidade É bem alta Tá, 100 por hora Parece que você tá Justamente Um carro Colocar um Ceta compacto aí 120, 130 Tá, mas se duvidar Até mais dependendo do carro Tá Tipo assim A nível de comparação HB20 Eu acho que Com essa sensação Tá um 130 Tá Que você escuta Bastante o vento Talvez até 140 Você escuta bastante Ó, mas assim Vou mostrar pra vocês Que vai Tirando a sensação A sensação do vento A 100 por hora Você consegue ver De boa Não dá A sensação De insegurança Sensação De insegurança Realmente Depois de 120 Ali dá Uma sensação Meio ruim Só que é um carro Muito bom Gente Eu até gostei Ele retoma até bem Tá Fala 100 por hora Bem tranquilo Tá Bem tranquilo mesmo Aqui tem uma A vantagem dele É que Não precisa se preocupar Muito com esse Aqui Aqui não passa muito Caminhão Forma um Tipo Um corredor alto Aqui no meio Do asfalto Com o HB20 Eu tenho que ficar esperto O HB20 é baixo Ele não, né Como ele é alto Você não precisa nem se preocupar Porque ele não vai pegar nada embaixo Ele é bem tranquilo Mas assim Vou falar pra vocês Como ele não é feito pra isso Ele não é feito pra viajar Pode falar Como ele não é feito pra viajar Vou falar pra vocês Que é até bom Tá Não é ruim Na viagens curtas Dá pra ir tranquilo Porque o motor dele Não falta até Relativamente Claro Eu tô sozinho Então Ele vai embora até Tipo assim Sem problema Ele é tranquilo até Ele é bem tranquilo Vamos aqui Aqui é um O pessoal fala É trivo Vamos Aqui é uma curva Você sente bastante Por ele ser alto Então você sente O rolar da carro Seria bem grande Tá Ela é alta E os pneus finos Isso não passa Um grande segurança Mas é bem tranquilo Tá gente Tipo assim É o carro Você anda na velocidade Na velocidade da via Ele vai embora Claro que eu não sei Se colocar por exemplo Você consegue andar de boa Com ele Até com 4 adultos Tá Claro Adultos pequenos Por exemplo Eu tenho 1,83 Tá Minha esposa é bem mais baixinha Daí tipo assim Com ela Ela arrasta o banco Bem na frente E a pessoa da minha altura Atrás dela Tá Daí já atrás de mim Então tem que ser uma pessoa Bem mais baixa Então assim Falar pra vocês Que dá sim Pra usar assim o carro Tá É Claro que isso aqui Por exemplo É bom Assim Se você quiser desempenho É bom pra Você ir sozinho Tá Você ir sozinho Aqui por exemplo De 80 Vamos fazer uma retomada Ele tá 80 por hora Ó Quarta Dá pra ser terceiro Olha Ó A quarta É o quebra-mola ali Eu sei Ó Sei Acabei de ver a placa Quebra-mola Não posso pisar Mas o que eu quero dizer pra vocês É bem tranquilo Tá Não é Não é coisa de outro mundo É Esse carro Esse carro aqui Tipo assim Ai meu Deus Ele é muito ruim Não A potência dele Até pra você dar sozinho Ele é bom Tá É bem tranquilo E melhor economia Claro Você andando de boa Se você for Estar muito o motor Provavelmente esse motor Que vai beber mais Do que carro Com um motor bem grande Porque Porque por exemplo Se a luzinha não tiver verde aqui Pode ter certeza Que ele tá bebendo muito Tá Eu vou falar pra vocês Que Me surpreendeu Minha primeira impressão Dirigindo ele na estrada Realmente Bem gostoso Pessoal Tipo assim Direção elétrica Nosso cara rampou Quebra-mola ali de festa Olha o outro aqui Pessoal passa rápido Será que é baixinho assim É Bastante Bastante caminhão Mas é bem tranquilo Pessoal Tá É É um carro assim Obviamente Ele não é o habitat Natural dele Isso aqui Estrada né É um carro ponto zero Muito leve Então os caminhões passam Obviamente jogam vento nele Se tiver muito vento lateral Também você vai sentir bastante Porque é um carro De 700 e Alguma coisa né 750 780 quilos Então o carro é muito leve Alto Então ele é feito Pra cidade Mas é É bem gostoso Tá O câmbio dele é gostoso A direção dele fica pesadinha O que dá mesmo A sensação de insegurança Acima de 100 De 100 por hora É o rolar da carroceria Porque ela é muito Ela é muito pesada Ó a caminhãoete Estra passando aqui E faixa contigo É Vai liberar a faixa Libera né Então você sente o rolar da carroceria Então Mas é por causa disso Mas gente Tirando isso É bem tranquilo Tá Então esse é meu As primeiras impressões Minhas do QWID Tá pessoal É Queria trazer pra vocês Tá Então se você gostou do vídeo Deixa o like aí no vídeo Se inscreva no canal Aqui embaixo Deixe seus comentários Ativa o sininho Pra receber as notificações Tá E até o próximo vídeo Valeu